É, mano, finalmente o Goku 3.4 tem um oponente à altura. Bom, estamos aqui novamente no Jump Force Mojim V11 e dessa vez pra testar um char aí que também foi um achado aqui, né, velho? Que inclusive foram vocês que comentaram aí que existiam esse char, né, que é basicamente como se fosse um char na mesma vibe do Goku 3.4, caso você não conheça o Goku 3.4, eu já fiz diversos vídeos dele, mas eu vou explicar resumidamente, ele é um char que não é just, ou seja, ele não tem as características pouco pixelizadas, né, como esses personagens assim. Ele é um personagem com uma quantidade maior de pixel, né, como esse próprio Yujiro e ele é um dos chars mais completos se não for o char mais completo do Goku, né? Ele tem aí quase todas as transformações, né, se a gente for levar em consideração mais as do anime em si, ele tem todas se for ver. Então, ele é um char muito, muito da hora e a versão dele transformada no Instinto Superior, com certeza, é um dos chars mais quebrados do jogo inteiro. E eu acabei gostando bastante desse char, vocês também gostam bastante dele. E foi aí que vocês comentaram sobre uma versão do Vegeta, mais ou menos, nessa pegada, que é o Vegeta Super Transform 1.9, né? Eu vou chamar de Vegeta 1.9 aqui porque fica mais fácil. Mas ele também é um char que tem muitas transformações, ele é um char que não é just também, ou seja, ele é um char com mais quantidade de pixels e etc. Enfim, a gente vai estar testando ele aqui. E antes da gente começar, né, mano, eu queria pedir pra você, caso não for inscrito, já se inscrever no canal, deixar o like porque isso é muito importante mesmo. Então, bora lá, mano, chega de enrolação. Bora selecionar aqui um char aleatório pra gente ver aqui como é que o Vegeta se sai, mano. E beleza, caiu isso aí, velho. Magellan, né? Acredito que seja de One Piece. Beleza, mano, bora ver então o Vegeta 1.9 versus esse Magellan aí. Cara, o Magellan começou efetivo, né? Mas não mais muito efetivo do que o Vegeta. E caraca, olha o Vegeta, filho, metendo a sequência e derretendo a vida do Magellan e se transformando por Sergen. Cara, ele dá muito dano, mano. Que negócio absurdo, já lançou um keyblashzinho. E é, amigos, o bicho é interessante, hein, mano? Já conseguiu amassar com muita facilidade, velho. E na próxima já coloquei mais uma luta aleatória. Eu já gostei bastante do que eu vi aqui, né? Do Vegeta 1.9. Bora ver ele lutando agora contra o Jin, né? Que eu não sei de que anime ele é, velho. Me desculpe, mas eu realmente não sei. De qualquer forma, vamos ver, ó. Nossa, o Jin jogou ele pra longeão aqui. O Vegeta já aproveitou, né? Pra se transformar no Super Saiyan 1. Ele tinha se transformado no 2 naquela hora, né? Ele tava com os raioszinhos. Agora ele se transformou no 2 também. E eu sei que ele tem a versão blue, né? E a versão vermelhona, o God lá também. Eu só não sei se ele tem o Ultra Ego, rapaziada. Mas, de qualquer forma, esse Jin foi amassado. Mais um pra vala. Vegeta se provando ser muito forte aqui dentro do Muji. E eu tô gostando, hein, mano? Eu tô gostando demais, né? Justamente porque ele é um char muito versátil. E é um char que tem muita variedade, né? Eu gosto muito disso. Por isso que eu gosto tanto do Goku. Do Ben 10 também, que tem essa característica, né? De estar mudando sempre. Você não sabe muito bem o que acontece, né? Ele é um char que não é tão padronizado. E acaba sempre surpreendendo de alguma forma. Então, bora lá colocar ele agora contra mais um char, velho. E eu vou subir um pouco o nível agora, hein, mano? Eu vou colocar, velho. Cadê ele, mano? Eu tava de olho no homem. Uh! Aqui, mano. Boros OP, velho. Será que ele consegue tankar o Boros OP numa burra? Eu não sei, né? Talvez tank. Vamos lá, então, mano. Vegeta tinha brabo versus Boros OP aí. Talvez ele tanque até demais, né? O Boros não é tão OP quanto parece. Nossa Senhora. O Vegeta também tem uma sequência absurda. O Boros começou a revidar. Jogou pra longe o Vegeta e que é isso, tá? O Vegeta agora vai ter que dar uma pelada, né? Já se transformou no Super Saiyajin 2, mano. É muito rápido ele, velho. Na moral, nossa Senhora. Pegou na sequência aqui e conseguiu amassar o Boros com muita facilidade. Facilidade assim, né? Na sequência ali foi absurda, mano. Não tem como. Ufa, velho. Nossa. Quanto tempo eu não coloco um Char do Ichigo, hein, mano? Nossa, velho. Faz bastante tempo mesmo. E agora é a hora, mano. Eu coloquei aí o Ichigo TYBW Bankai, né? O Char que eu mais colocava corriqueiramente. E, mano... Cara, talvez o Vegeta não seja par para o Ichigo, velho. Talvez, hein, mano? Ele tá sendo fumado, ó. Se transformou. Se transformou aqui. Deu uma rilada na vida. Se transformou no Super Saiyajin 2. Talvez isso dê uma mudada no jogo. E aparentemente vai sim. Só que sei lá, mano. Olha isso, velho. O Ichigo ainda continua apelão. Ixi, velho. Será, mano? Quem que se transformou aí? Ah, tá. Foi o Ichigo. E agora o Vegeta vai se transformar. Não, ele fez alguma skill. Só que ele conseguiu rilar a vida. O Ichigo se duplicou aqui por algum motivo. Meu Deus do céu, mano. Cara, a vida do Vegeta tá regenerando aparentemente. Ou não? Não, não tá não, velho. Ele tá tomando é fumo. Isso sim, o Vegeta não tá conseguindo revidar por agora. Já lançou aqui um Jigetsua Tenshou, né, mano? Eu acho que dessa vez eu acertei o nome. Aê, velho. O Vegeta apelou, mano. Se transformou o Super Saiyajin God. Nossa, velho. A velocidade dele, mano. Que isso, velho. Eu consegui tirar bastante vida do Ichigo. Nossa, Galick Hu. Que massa, mano. Meteu um Galick Hu monstro na cabeça do Ichigo, filho. Segura o homem. Segura. Vou deixar mais um round aí, velho. Porque é interessante ver o Vegeta nessa transformação. E, cara, olha isso. Como ele já derreteu aqui o Ichigo. E, mano, realmente, velho. A força dele cresceu exponencialmente aqui. Ele vai lançar um Ki Blast ali de cima. E não vai dar graça alguma do Ichigo, pelo que parece, hein, mano. Que isso, filho. O bicho ficou muito apeludo, hein, velho. Mano, mais uma luta que ele venceu. E, cara, ele venceu o Ichigo e o YBW Bankai, mano. Olha só, velho. A gente deu uma apertada nele ali. Só que ele acabou meio que se sobressaindo, né. Justamente por conta da sua transformação. Enfim, mano. Bora colocar agora a próxima luta. E a próxima agora. Quero ver, mano, se ele vai tancar mesmo. Topo Hakai Shin, rapaziada. Sim, mano. Um Char muito fortezinho, né. Que no qual que eu nem vejo tanto, na verdade. Mas já dá pra ver que ele é um Char que tem bastante potencial. Ele é um Char de Dragon Ball. Isso já se fala por si só. Então, bora ver se ele tem alguma chance aí contra o Vegeta. Principalmente agora o Vegeta em Super Saiyan 1, né, mano. É contra ele, né, velho. Que o Vegeta se transforma no Blue lá doidão, né. Que ele fica mais Blue do que o normal. Enfim, eu acho que ele não vai precisar passar muito disso, não. O Topo Hakai Shin, aparentemente, é presa fácil pra ele. E foi presa fácil, né. Não tem como, não. Chama o próximo que esse aqui foi de base. Dark Broly agora, hein, mano. Um personagem aí que é do Dragon Ball Heroes, eu acho, né, mano. Não sei, na real. Não conheço muito. Enfim, é um Broly um pouco mais apelãozinho, né. Não é a versão mais forte do Broly do Mugen. Só que é uma versão interessante que já vem com o Mugen em si. E ela é um pouco mais apelãozinha, ó. Já jogou o Vegeta pra cima. E, cara, olha só, filho. O Broly dando muito trabalho pro Vegeta aqui. Tudo bem que os Kiblash deles aqui não conseguem acertar o Vegeta, né. Porque o Vegeta é um pouco mais baixo do que o range dele. Mas, enfim, o Vegeta tá lutando ali igual pra igual, talvez. O Broly tá tankando bastante, né, mano. O Broly começou a revidar. Nice. O Broly vai carregar até a terceira barra aqui. Então ele já pode utilizar uma Ultimate. Coisa que eu não sei se ele vai fazer, na real. Mas ele tem a possibilidade. Ó, já passou de um lado pro outro aqui. E, cara, Vegeta foi apertado, hein, mano. Nossa, trouxemos pro Saiyajin 2. Velho, o lance da transformação rilar a vida é um bagulho muito quebrado. Não tem condição, não, mano. Olha isso. Olha só, o Galenki Ru finalizou o Dark Broly também. E chama o próximo, mano. Chama o próximo. Que o Calvo tá online, hein. Tá. Eu acho que agora é a hora do Vegeta aí de base, mano. Meliodas, Assault Mode. Um tchau que é completamente caótico. Bem explosivozinho e tal. E eu acho que o Vegeta não vai tankar ele, mano. Mas bora ver, né. Ele tankou o Ichigo, né. Talvez ele consiga tankar o Meliodas sim, mano. Já se transformou no Super Saiyajin 2. Cara, eu tô subestimando o Vegeta se pá, hein, mano. Talvez eu esteja subestimando muito forte o Vegeta, ó. Meliodas já jogou aqui o Vegeta pra longe. Já tá um no PP maluco. Que isso, filho. Os caras são muito ágeis. Nossa, cara. Fez um combustão insano. Tá dando uns TP. Vixe, filho. Já se fez da transformação, hein. Fez da transformação. Difícil de tankar. Meliodas não deu nem pro cheiro, é. Subestimei o homem, velho. Próxima luta. Coloquei agora, mano. Um Kokushibo Full Power, velho. Já um Char mais complicado, mano. Mais complicado. Talvez o Vegeta agora, de fato, não dê conta. Mas vamos ver. Já se transformou no Super Saiyajin. Conseguiu atingir o Kokushibo dentro do mundo transparente. Coisas que nem todos os Chars conseguem fazer, né. Mas, mano, o Kokushibo já tirou muita vida do Vegeta. O Vegeta já se transformou no Super Saiyajin 2. Nossa, já fez a sequência, cara. Essa sequência do Vegeta tira muita vida, mano. Só que assim, né. Agora ele tá meio que num pé de igualdade com o Kokushibo. Porque o Kokushibo também tem regeneração, né. Não só o Vegeta. Enfim, olha. O Vegeta já deu uma apelada a mais. Já fez a transformação um pouco mais fortezinha. E vamos ver, mano. Se ele vai tankar aqui. Vai tomar. Quase tomou. Cara, ele se transformou no Blue, velho. Massa, mano. Nossa senhora. A primeira vez que ele se transformou no Blue. Ele foi pressionado a este ponto. E, nossa, olha isso, mano. Os caras só olhando o teleporte maluco. O Kokushibo tentando defender todos os golpes. Nice! Ele virou o Blue lá, mano. O Blue, o Ultra Blue. Sei lá que nome dessa transformação. E ele conseguiu solar o Kokushibo, velho. Nossa, mano. Que hype, velho. Mano, eu vou deixar mais um round. Porque é a primeira vez, né. Que ele se transforma. E aí, agora a gente vai ver o verdadeiro poder do Vegeta, digamos assim. E, cara, ele tá dando muito dano, mano. Na moral, velho, ele tá dando um dano muito descomunal, mano. Ele tá muito absurdo, olha isso. Fora que também ele quase não perde vida, né. A vida dele fica meio que travando. É como se ele tivesse uma regeneração no momento que ele estivesse perdendo vida. Isso é bizarro, mano. Tipo, muito bizarro. Mas bora ver, mano, se o Kokushibo vai tancar. Nossa, Final Flash. Nossa, mano. Nossa, foi por pouco. Ainda vai Big Bang. Nossa, vai acertar o Big Bang? Será? Nossa, ele lançou o Big Bang e o Final Flash, mano. Que isso, velho. Nossa, como que não acertou, mano. Mas tudo bem. No fim das contas, ele acabou vencendo, velho. Que massa, mano. Caras, realmente, o homem tá meio que imparável aqui, velho. Mano, ele tá muito insano. É a primeira vez que ele utiliza, né, essa transformação aí. Eu não sei como é que se chama. Não sei se é... Não lembro, mano. Realmente, eu não vou nem tentar chutar. Mas vocês sabem, né, essa transformação que ele faz no Torneio do Poder. Que ele fica com o cabelo mais azul que o normal, né? Que eu citei anteriormente. Enfim, mano. Simplesmente insano. Mas, bom, amigos. Eu acho que chegou a hora, então. A hora que todos nós estávamos esperando aqui. A luta contra um personagem queridíssimo. Que é um personagem que foi citado durante o vídeo. Ele mesmo. Son Goku. Usa. Versão 3.4, mano. Exatamente, velho. Olha só. Contra a Cake. A gente vai deixar o Vegeta lutar. Cara, eu, sinceramente. Mesmo que o Vegeta tenha um potencial imenso. A gente vê eles chamando o Super Saiyan Blue. Eu acho que o Goku ainda vence, hein, mano. Eu não sei, velho. A gente vai saber testando aqui. Vai depender de muita coisa, na real, né. Vai depender das transformações, né, mano. Vai depender de altas variedades aqui. Mas, enfim. O resultado vai ser um só. Só um pode sair com a vitória, mano. Então, bora ver. Cara, esse mapa aqui faz tempo que não cai, hein, mano. Se é que já caiu esse mapa, inclusive. Enfim, bora ver, então, o Goku 3.4 versus o Vegeta. E o Goku já começou bem ofensivo, hein, mano. Nossa Senhora. O Vegeta já revidou. O Vegeta já apelou. Já se transformou no Super Saiyan 1. Tirou bastante vida. O Goku também se transformou. Beleza. Estão em pé de igualdade agora. Agora o Goku já acertou um chutão aqui na nuca do Vegeta, hein, mano. Olha isso, velho. Uma trocação sincera, hein, mano. O Goku agora que apelou dessa vez. Se transformou no Super Saiyan 2. Tentou, né, na verdade, conseguiu acertar um pouco do Kamehameha. Olha isso, mano. Cara, eles estão aumentando gradualmente o nível da luta, velho. O Goku já se transformou agora, né. Só foi eu falar que ele se transformou no Blue com o Kaioken. Apelou muito forte. Olha o dano que isso dá, mano. Meu Deus, velho. Cara, ele tá dando muito dano, mano. Na moral, velho. Que dano descomunal. Então, o Kamehamehazão. O Vegeta se transformou no Blue também. Só que, no fim das contas, ele foi solado pelo Goku 3.4, velho. Cara, que da hora, mano. Na moral. Mano, muito épico. Os dois estão aumentando o nível gradualmente, né. Olha só, mano. Agora os dois vão começar um Fire aqui, velho. Os dois aqui se transformaram no Super Saiyan Blue. Só que, mano, o Kamehameha do Goku é muito imoral, velho. Ele tira muito dano. O Kaioken dele, por si só, ele vai lançar um Kamehamehazão. Nossa, se transformou aqui no Blue completo. Mas, ainda assim, o Goku 3.4 se mostrou ser superior do que diz respeito à força, mano. Fofo. É, amigos. Que venceu é o melhor, né, mano. O Goku 3.4. Lembrando que o Goku nem utilizou o triunfo dele. Na verdade, eu nunca cheguei nem a ver o Goku utilizar o triunfo dele, assim, tipo, no meio da luta. Ele se transformar no Ultra Instinct, né. Sempre teve que ser selecionado aqui com ele já transformado. Mas, enfim. Mano, o Vegeta acabou perdendo aí, velho. Mas, cara, foi interessante, mano. É muito da hora ver a luta desses personagens, né. Principalmente porque vai subindo gradualmente, né, velho. Vocês viram? Um se transformou no Super Saiyan 1, outro se transformou. Depois no 2, depois no 2. Só que aí o Goku apelou do nada. Foi pro Blue, aí depois o Vegeta também começou a subir as transformações. Enfim, gostei demais do resultado. Dois charts insanos. Gostei demais do Vegeta. E agora sim a gente tem aí um personagem pra combar com o Goku, hein. Quem sabe eu não trago um vídeo com os dois em dupla, mano. Olha que da hora que seria, velho. Na moral. Mas é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aí algumas ideias, né, que vocês têm aí sobre esses personagens. Inclusive de outros personagens também. Lembrando que esse personagem eu peguei dos comentários. Então, se você tiver alguma ideia da hora, pode comentar aí. Que talvez eu possa estar trazendo sim, né, mano. Mas no mais é isso, amigos. Espero que tenham gostado. Comentem ideias, jogos e coisas aleatórias para eu estar trazendo nos próximos vídeos. É nóis. Fica bem. E... Tamo junto.